Poetas vão e poetas vêm, valores vão e valores vêm. Você viu só a obra do moço, rapaz? Muito bom, tá aí, parabéns. Canto e conto por miúdo O apuro dos meus pecados Contorcionismo de olhares Baião de dois bem grudado Uma paixão terrorista De bala trinta e oitista Perfura meu peito blindado Pedro, uma historinha pra você, Pedro Um prótonotário no celular do sertão Comprou um pacote turístico pra ir pra Zoropa O Matuto ficou sabendo dessa história E esse Matuto era barbeiro Barbeiro que não quer falar pior do que manicure Ele ficou sabendo dessa história Esse desgraçado tem dinheiro pra viajar pra Zoropa Ele disse, uai, o que esse barbeiro tem a ver com a minha vida? Mas antes de eu ir pra Zoropa Eu vou lá cortar meu cabelo com ele Quando ele entrou no salão Aí o Matuto disse, ó, cumpade, você aqui Que satisfação, olha como é que eu tô Mas é da minha natureza, olha como é que eu tô Senta aqui, cumpade Pô, né que o cumpade vai? Ele disse, eu vou a Mônaco Assistir a Fórmula 1 Ele disse, a Fórmula 1, aqueles carros e miutins Vum, passou um, vum, passou dois Vum, passou três Não vem não, cumpade, não vem não Aonde mais o cumpade vai? Ele disse, eu vou a Paris visitar a Torre Eiffel O Matuto disse, aqui na sucata parafusada O Matuto bateu na volta Aonde mais o cumpade vai? Ele disse, eu vou a Veneza navegar nos canais de Veneza Ele disse, aqui não é esgoto puro, cumpade Esgoto puro, não tem quem aguente Aonde mais o cumpade vai? Ele disse, eu vou ao Vaticano ver o Papa Ele disse, pronto, tá aí um negócio que eu gostaria de fazer Se eu tivesse condições, eu iria ao Vaticano ver o Papa Mas não vem não, cumpade Porque são seiscentas mil pessoas Ele chega às seis da manhã E você fica lá no rabo da gata O máximo que você consegue ver É dois tetinhos, um boné do Papa Esse homem viajou para Soropa, pronto Bati a foto dos carros da Fórmula 1 Da Torre Eiffel e dizia Esse desgraçado me paga Mas se ele me paga, moleque Calma, marido, você vai ter um infarto do meu carro Mas se ele me paga Fez a turnê toda, chegou no Brasil Jogou as malas na sala A mulher disse, vamos falar com as crianças Calma Primeiro eu vou falar com o Barbeiro Quando ele entrou no salão do Barbeiro Barbeiro, compadre, que satisfação Olha como é que eu estou Olha como é que eu estou Mas é da minha natureza Todo arrepiado Mais falso do que beijo de pró de tudo Compadre, como é que foi sua viagem na Zoropa Ele disse Não foi como tu falasse Eu assisti a Fórmula 1 E bati foto dos carros Eu visitei a Torre Eiffel Não é sucata parafusada Como tu dissesse Eu naveguei nos canais de Veneza E no ex-Boto-Purco Como tu também falasse Agora eu tenho notícia boa para te falar Ele disse, qual é, compadre? Eu vi o Papa Pai, de como é que foi essa história Você viu o Papa Ele disse, sim Foi como tu falasse Seiscenta mil pessoas Eu lá no rabo da gata Assistindo o Papa rezar a missa Em nome do Pai Do filho Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo O abeaca de um tofão santo Que ele viu no meio da multidão O Papa começou a descer do palanque dele Falando Espírito Santo Espírito Santo O povo abrindo Era mulher Ajoelhando Ajoelhando Sino batalando Nuvem baixando Criança chorando E o Papa Espírito Santo Espírito Santo O Papa foi tomando a direção da minha pessoa E eu olhei para trás Só tinha eu E o Papa chegou perto da minha pessoa Não me contive de emoção E deixei as lágrimas Percorrei a aldovia do rosto Me ajoelhei E botou a mão na minha cabeça E disse Tiago, essa é para você Que você pediu, meu irmão Vou falar agora